E aí pessoal, belezinha? A Belenão de novo aqui no canal E hoje, tomou uma proposta muito legal É o que? Vamos transformar um slurmy normal em um slurmy radioativo Certo? Mas antes de fazer isso, não se esqueça de se inscrever no canal Vai receber sempre novos experimentos Deixar o seu joinha E deixar um comentário falando dos próximos experimentos Que você quer ver aqui no canal, certo pessoal? Como que eu vou fazer isso? Antes de fazer isso, eu vou mostrar uma coisinha pra vocês Que eu só vou descobrir que é muito interessante Que é o que? Com esse carinha aqui Esse aqui é uma neve artificial Que é vendida em lojas de brinquedo E eu descobri que essa neve artificial Ela tem uma propriedade muito interessante Que é essa aqui Ele reage à luz negra Então o que acontece? Quando a gente passa a luz negra Ela fica iluminada Ela emite luz Já o slurmy, esse slurmy emite um pouco Também Provavelmente por causa da cor Então o que eu vou fazer hoje pessoal? Eu vou misturar o slurmy com a neve artificial Certo pessoal? Aqui é a neve artificial Eu comprei numa loja de brinquedos Eu não me lembro qual é a loja de brinquedos Mas ela tem esse logo aqui na frente Não me lembro se é a Luke ou a Rehap Eu não sou patrocinado por elas também Então não sou obrigado a lembrar o nome delas Certo? A slurmy que eu estou utilizando É a slurmy da Acrylex Que é a única que eu encontrei aqui próxima Da minha casa Também não sou patrocinado por ela Mas enfim E nós vamos usar o nosso maravilhoso liquidificador Para fazer a slurmy radioativa Então bora lá Colocamos a slurmy aqui dentro E colocamos também o que? Um pouco de neve artificial Só um pouco Para não ficar muito Senão ela acaba ficando muito opaca Certo? E vamos lá Prontinho Slurmy já batido Vamos tirar aqui do liquidificador Ele fica com essa aparência meio opaca mesmo Aqui ficou um floquinho E a gente tira ele aqui do liquidificador Vamos tirá-lo Lembrando, criançada Toda a experiência que foram fazer Sem impedir a supervisão de um adulto Certo? Colocamos aqui no pote de novo E agora Vamos ver o resultado Olha só pessoal Vim com a luz negra aqui E Ó O slam que era azul Virou um slam roxo Iluminado, cara Ele Ele reage A luz negra Eu aproveitei E fiz um outro slurmy Com a cor verde Aquele verde mais claro E olha o resultado Que ficou pessoal Aquele verde Verde limão Que o pessoal fala Olha que legal O verde limão Fica O verde limão A gente tem slurmy literalmente Atômico Demais né pessoal Isso vale o seu joinha Vale a sua inscrição Não se esqueça de se inscrever no canal De Deixar um comentário E falar qual a sua próxima A próxima experiência que você quer ver aqui no canal Beleza? Pessoal Valeu Falou Fui nessa Até a próxima Tchau 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 Tchau